Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei, que as pessoas eram boas em um mundo de amor E a cor...